O incêndio aconteceu na Avenida Araguaia, região central de Goiânia. O fogo atingiu essa loja de roupas. Veja como ficou por dentro, praticamente tudo queimado. Os bombeiros foram chamados por uma equipe da Guarda Civil Metropolitana que passava pelo local. Para ter acesso à parte de dentro da loja, foi preciso cortar um pedaço da porta com uma serra elétrica. Não houve vítimas. Nós tivemos que arrombar, fazer o arrombamento da porta de aço. Além da porta de aço, uma proteção que os comerciantes costumam colocar para evitar que os assaltantes adentrem a loja. Mas, infelizmente, dificulta um pouco o combate. Mas nós conseguimos, de maneira rápida, retirar essa porta de aço e impedir que o incêndio passasse para as lojas da parte de cima e abaixo da loja que foi atingida. Segundo o Corpo de Bombeiros, o que causou o fogo ainda será investigado e esclarecido pela perícia. Mas a suspeita é que pode ter começado com um curto-circuito na fiação elétrica ou até que tenha sido criminoso. No atendimento da ocorrência, os bombeiros usaram três viaturas e três mil litros de água. Nesse tipo de ocorrência, o que o fogo não destrói, infelizmente, a fumaça, ela danifica o restante material. Tchau, tchau. Tchau, tchau.